Feito em parceria com a maior e mais respeitada organização de formação de mergulhadores do mundo, o relógio Seiko Prospex Arne surge em uma nova versão, mais atualizada e ainda mais potente. Ter um relógio com esses dois emblemas do mostrador significa que você terá um relógio de projeção e reconhecimento global. Essa versão obteve alterações relevantes que irá agregar ainda mais valor para essa emblemática coleção. Agora, todo esse poderoso movimento segue compactado em uma caixa com 46.9mm de diâmetro e 14.2mm de espessura. Caixa que segue protegida por um cristal harlex cercado por um bisel rotativo unidirecional com 120 cliques. Um relógio com características marcantes, capaz de surpreender até os homens mais exigentes.